Angola acolhe de 3 a 5 de outubro a 26ª Conferência Regional Africana da Interpol em Luanda. O certame, que conta com a participação de todos os órgãos de defesa e segurança, irá abordar temáticas como o combate à corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de seres humanos, cybercrime, entre outros. O evento servirá também para a celebração do centenário da Interpol e do 41º aniversário da adição de Angola na maior organização de polícias do mundo. Interpol. 100 anos de cooperação policial internacional.